Fala meus queridos! Eu já fico pensando na reação de vocês Quando eu grito fala queridos Vocês devem dar um pulo de susto Porque eu gosto de assustar as pessoas Por isso que eu grito fala queridos! Mas tá de boa! Gente, hoje eu vim fazer Uma outra parte De perfumes novos na coleção Que são indicações De vocês, meus seguidores Entendeu? Eu amo indicar perfumes para vocês Mas também eu gosto que vocês indiquem Perfumes para mim Então desde já nos comentários Deixem aí sugestões De vídeos, de perfumes, de resenhas Quais são aqueles perfumes que vocês gostariam Que eu resenhasse Ou que vocês acham que eu não tenho E deveria ter na coleção Então eu adquiri 4 perfumes aqui que foram indicações de seguidores Eu já até tinha conhecido esses perfumes Antes, quando tinha passado em loja E também com decans Aí eu falei assim A galera tá me indicando Então bora comprar esses perfumes Então desde já Vocês que já gostam de vídeos De perfumes ou de mim Deixem um joinha Para ajudar na divulgação do vídeo do canal Porque assim O YouTube vai começar A recomendar outros vídeos meus Para vocês E quem ainda não é inscrito Inscreva-se E já clique no sininho Para receber as notificações Quem me segue no Instagram Que é arroba De perfumes por lá Então sigam no Instagram Ok? Bora lá Vou mostrar para vocês 4 perfumes Desses 4 perfumes São 3 masculinos E 1 feminino Então assim Vamos começar aqui agora Sem mais delongas Vou começar galera Com esse aqui O Valentino Omo Aqua Ele vem com esse cap aqui Só para proteger Para quando você for viajar O spray dele não disparar Então é assim Para quem gosta da linha Valentino Omo Essa aqui é uma versão Mais suavizada Melhor para usar Numa época um pouco mais Quente Coisas do tipo Essa é a intenção Desse perfume É um perfume Que é carregado em íris Vou fazer para vocês Depois galera Uma resenha E antes que vocês Me perguntem com quem Eu adquiri esses perfumes Do vídeo Na descrição do vídeo Vou colocar o link Da Classique Importados Sempre trazendo aí Novos vendedores Para vocês Então na descrição do vídeo Está o link O contato Tudo WhatsApp Instagram Da Classique Importados Tá bom gente Eles vendem perfumes Originais Importados Envia para todo o Brasil O preço deles É mais em conta Do que os das lojas Tá bom gente Então quem quiser saber Preço de perfumes E coisas do tipo Entre em contato com eles E meus amigos Eu conheci esse perfume Através de um decam Para quem não sabe O que é um decam O decam É um perfume original Vendido de forma a granel Você pode comprar Quantos ml vocês quiserem De um a cinco Dez E os preços Desses decams Ficam em torno De quinze A uns oitenta e cinco reais Dependendo da quantidade Que você for comprar Dos ml E também do perfume Eu conheci esse perfume Através de um decam Da guido decams Então na descrição do vídeo Eu vou colocar o contato Do vendedor de amostras De perfumes Que é o guido decams Ele envia para todo o Brasil Essas amostras Ok gente E com o cupom desconto Vocês ganham cinco por cento Nas compras dos decams Ok Então o guido Ele só vende Os decams E caso vocês quiserem Os perfumes Dos frascos grandes Aqui Entre em contato Com a classique importados Ok Galera Eu vou mostrar para vocês Agora um perfume Que vários inscritos Já me indicaram Ao longo do tempo E eu falava Tem que comprar esse perfume Tem que comprar esse perfume Johnny Por que você não faz Resenha dos perfumes Da Prada e tal Então o povo Sempre perguntando E resolvi adquirir O Prada Luna Rosa Ou Prada Luna Rosa Como o povo gosta de falar A versão tradicional Que é uma versão Muito gostosa Quem gosta de lavanda Misturado Comenta Esse perfume É uma ótima Pedida mesmo Sério Que perfume gostoso Versátil Não vou falar muito Desses perfumes Porque eu gravarei Uma resenha individual De todos eles Então está aqui O Prada Luna Rosa Vou mostrar para vocês Agora o feminino Que a galera Me pediu muito Muito, muito, muito Muita resenha dele Eu tenho uma versão Eau de Parfum Então precisava ter A versão de Toilette Que é esse aqui O Insolence Da Guerlain Né Gente Esse perfume Não vai vir mais Nesse frasquinho Bonitinho Está começando A ficar raro Nesse frasco Ele vai começar A vir Numa bibora Tipo uma garrafa Assim Que não é feia Mas para a galera Que gosta de um A jujubinha Com um toque Atalcado Esse perfume É uma ótima pedida Então gente Se vocês comprarem Esse perfume E viram um frasco Diferente Não é falsificado Não É porque não virá Mais nesse frasco Antigamente Esses frascos Viam com nome Aqui em volta Né Mas a Guerlain Tirou E agora Ela decidiu Mudar esses frascos Então a Classique Importados Ainda tem Desses frascos Aqui ó Mas não sei Se terão muito Então quem quiser Logo desse frasco Tem que garantir O seu Ok E galera Por último E não menos importante É um perfume masculino Bem amadeiradão É aquele perfume Bem 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 masculino Mesmo É uma bomba De patchouli Com folhas de violeta E um fundo Com âmbar Mais ou menos assim E muito almisca Que é esse aqui O Narciso Rodrigues For him O tradicional Gente Que perfume Sofisticado Elegante O que eu gosto Muito desse perfume É porque ele é bem único Ele não me lembra Ele não parece Com nenhum outro perfume Que eu conheça Gente Que perfume gostoso Você sente patchouli Folha de violeta Com um fundo Muito almiscarado E um toque de âmbar Quem usa muito Essas roupas Esporte fino É uma ótima pedida Então tá aqui O Narciso Rodrigues For him E galera Na descrição do vídeo Eu vou colocar Os nomes De todos os perfumes Que eu mostrei Nesse vídeo Ok Bom meus amigos Não tendo mais nada Pra falar Tá aí Os novos perfumes Na coleção Indicado por vocês Quem gostou desse vídeo Clique em gostei Quem quiser compartilhar Compartilhe Um forte abraço A todos E vejo vocês No próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau